Esse vídeo é cara o que? Eu vou cantar a música e vamos lá! Parei dão zangado, grave tá batendo, médio tá no tal, corneta tá doendo Pega metralhadora! Trá, 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 trá! As comandos vão no trá, trá, trá. A vingadora vai no trá, trá, trá. E acelera aí! Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra O médio tá lutando, o corneta tá doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo armado, tá todo pra atirar Pega a metralhadora Comando o vindo, tra, 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 tra Comando o vindo, tra, 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 tra Comando o vindo, tra, tra